Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde! Que bom que você veio. Seja bem-vindo, sinta-se acolhido você que está aqui em Cachoeira Paulista, nesta quinta-feira de adoração. Que bom! Deus te trouxe aqui. Também quero acolher a todas as pessoas que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Seja bem-vindo a esta quinta-feira de graças aqui em Cachoeira Paulista. Desde cedo até agora já há muitas graças acontecendo no nosso meio. Meu nome é Fábio Henrique. Eu sou da Casa de Missão de São José dos Campos. Sou pré-discípulo, membro da comunidade Canção Nova. E é uma alegria estar aqui hoje com vocês, junto com os meus irmãos da Casa de Missão. Viemos de São José dos Campos hoje cedinho para cá, para conduzir esta quinta-feira com você, com todos vocês. Que bom, que bom! Deve ser uma alegria para nós estarmos aqui hoje, porque tem um motivo especial. Muito especial, não sei se você sabe. Nós estamos começando o mês do Sagrado Coração de Jesus. Um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Olha que maravilha, hoje é primeiro de junho. Começando o mês com esta quinta-feira de adoração, de graças. E olha, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que... O sinal e o símbolo do amor de Deus mais importante é o coração de Jesus traspassado pela lança. Olha que bonito que o Catecismo da Igreja Católica fala. Que o maior símbolo e sinal do amor de Deus por todos nós, é o coração do seu filho traspassado por uma lança. Então este mês é o mês de abrirmos o nosso coração para o amor de Deus por nós. Diga à pessoa que está do seu lado, Deus te ama. Isso parece óbvio dizer Deus te ama, mas o óbvio precisa ser falado. O óbvio precisa ser falado. Deus verdadeiramente nos ama, meus irmãos. Deus é apaixonado por nós e nos deu esta vida para nos provar isso e muito mais. Nos deu o teu filho Jesus Cristo. Que com o coração traspassado naquela cruz, prova o seu amor por nós ao derramar sangue e água do seu coração. Fonte de vida. A água fonte de vida do batismo, do novo nascimento. E o sangue, a Eucaristia, o seu corpo e o seu sangue que nos liberta de todo o pecado. Que alegria, meus irmãos. Olha só, convido você que está conosco aí no sistema Canção Nova de Comunicação. Você que está aqui em Cachoeira Paulista, a pegar a palavra de Deus. Abrir comigo na primeira carta de São João, no capítulo 4. Abre comigo, primeira João, capítulo 4. Para que a gente possa entender o que o Senhor, neste dia, neste momento, tem a falar conosco. Enquanto você vai abrindo, olha só. O tema hoje, desta quinta-feira de adoração é... Deus nos amou primeiro. Olha que bonito o tema de hoje. Que beleza. Deus nos amou primeiro. E o tema hoje, da pregação da Fernanda, pela manhã, quem teve a oportunidade de acompanhar, que foi uma maravilha. Ela dizia, deste amor de Deus revelado através do coração de Jesus. E agora, o tema desta pregação, que você vai acompanhar junto comigo aqui, é... No amor, não há temor. Vamos repetir? No amor, não há temor. Pegou comigo a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 7. A partir do versículo 7. Primeira João, carta de São João, capítulo 4, versículo 7. A palavra vai dizer assim. Caríssimos, amêmonos uns aos outros. Porque o amor vem de Deus, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o Seu Filho único, para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado, e enviado o Seu Filho para expiar os nossos pecados. Ó caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós, e o Seu amor em nós é perfeito. Nisso é que conhecemos, que estamos nele, e Ele em nós. Por quê? Por Ele nos ter dado o Seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos, que o Pai enviou o Seu Filho como o Salvador do mundo. Olha o que a carta de São João está dizendo. E Ele continua, Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e Ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor, que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois como Ele é, assim também nós o somos, neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos, porque Deus nos amou primeiro, tema do nosso dia de hoje, vou repetir. Mas amamos, porque Deus nos amou primeiro, é o tema desta quinta-feira de adoração. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento, o que amar a Deus, ame também a seu irmão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que maravilha a primeira carta de São João, nos exortando ao amor, nos revelando o amor de Deus. E o mais interessante, meus irmãos, que o apóstolo João, é aquele chamado de discípulo amado. Nós vamos ver na Bíblia, que o apóstolo João é chamado por Jesus de discípulo amado. Porque ele foi de fato, aquele que mais amou, a nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema da nossa pregação é, no amor não há temor. E esse temor que nós estamos falando aqui, que o texto nos traz, é o medo mesmo. É o medo do castigo. Então, no amor não há medo. E João é este testemunha, que nos mostra que quando se ama, não há medo. Porque ele foi o único dos amigos de Jesus, que estava lá no momento mais difícil da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. João estava lá, aos pés da cruz. Ele estava lá, porque ele entendeu que, no amor, não há temor. Quando nós experimentamos o amor de Deus, que nos enche, que nos preenche, nada nos faz ter medo mais. Quando nós estamos vivendo em Deus, para Deus, em comunhão com Deus, nada mais nós tememos. E João entendeu muito bem isso. E é a primeira coisa que você precisa entender neste momento, que a palavra quer te dizer. Se você foi amado por Deus um dia, se você experimentou o amor de Deus um dia, não há motivos para ter medo. Não tenhais medo. Porque o amor perfeito lança fora todo medo, todo temor. Olha que bonito isso, que a palavra vai afirmar, que o amor perfeito lança fora todo medo. Claro que nós passamos por dificuldades. É claro que João também, quando viu o nosso Senhor Jesus Cristo ser crucificado, aqueles soldados fazendo horrores com o Senhor. Ele sentiu também, que algo poderia acontecer com ele. Ele deve ter sentido arrepios, porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, pensamentos, sensações. Mas, algo muito maior dentro de João, o fazia estar ali, aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Era o amor. Mas no amor não há temor. Então, eu te pergunto, o que há no amor? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. O que há no amor? O que há no amor? O que há no amor? Aqui na carta de São João, ele vai nos trazer algumas pistas. Volta comigo aí na palavra. Nos primeiros versículos, a partir dos sete. Fica comigo na palavra. São João, Ele vai afirmar, que Deus é amor. Então, no amor, a primeira coisa que há é? Deus. Aonde há amor há? Deus. Deus é amor. Então, a primeira coisa que a palavra nos fala, que há no amor, é a presença de Deus. O amor verdadeiro, tá? O amor segundo a revelação divina. Segunda coisa que nós encontramos. Que o amor significa o envio do Filho de Deus para expiar os nossos pecados. Está em João, capítulo 4, no versículo do 9 ao 10. Outra dimensão do amor, o amor significa o Filho de Deus ter sido enviado para o mundo. Isto significa amor. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho único, para que o mundo seja salvo por Ele. Então, o que há no amor, há o envio do Filho de Deus para nos expiar dos pecados. E aqui, já um outro ensinamento da palavra para nós. Se Jesus veio para nos expiar dos nossos pecados, ou seja, para nos libertar dos nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados, aonde há pecado não há amor. Aonde há pecado não há amor. Não tem como o pecado ser amor, se o símbolo maior do amor é Cristo, e Cristo desceu a terra para nos libertar do pecado. Seria incoerente dizer que algum pecado é obra de amor. Não é. O amor é um não ao pecado. O pecado é um não ao amor. Entendeu? É simples. O pecado é um não ao amor. E o amor sempre será um não ao pecado. Então, Jesus, Ele veio para nos libertar do pecado. Esta é uma verdade que está na palavra. Outra verdade também, no que há no amor, está no versículo 12, Desta leitura que fizemos, O amor acontece quando os irmãos se amam mutuamente. Mutuamente. Um irmão ajuda o outro. Aí há amor. Quando um irmão ajuda o outro, mutuamente um ajuda o outro. Ambos se ajudam e nós nos tornamos uma comunidade, uma fraternidade, um conjunto de pessoas que querem o melhor uma da outra. Outra realidade que a palavra nos traz, que há no amor. A presença do Espírito Santo, está no versículo 13. O que há no amor? A presença do Espírito Santo. Então, vai identificando na sua vida, que aonde há o Espírito Santo, onde há a presença do Filho de Deus, onde há irmão ajudando o irmão, há o amor de Deus. Aonde não há... O que mais há no amor? A confiança no dia do julgamento. Está aqui no versículo 17. Confiança no dia do julgamento. Quando nós vivemos no amor, há a presença do amor na nossa vida, nós não tememos. Nós não temos medo do julgamento. Porque nós vivemos no amor. Já ouviu aquela frase, quem não deve, não teme? Quem não deve, não teme. Um filho, que recebe ordens do pai. Uma criança, vamos imaginar uma criança de sete anos, que recebe ordens do pai e da mãe, e cumpre tudo direitinho. É obediente ao pai e à mãe. Essa criança não tem o que temer o julgamento do pai e da mãe, porque ela sabe que ela está vivendo no amor do pai e da mãe, na obediência do pai e da mãe. Então, não tem medo. Não há medo. Não há temor, porque há amor, acima de tudo. Porque os pais amam, a criança ama de volta, e ali há uma comunhão de amor. E se aquela criança, ela não apronta, ela não deve. Quem não deve, não teme. Então, nós perdemos o medo do julgamento, quando há amor. Meus irmãos, 1 Coríntios 13, vai lá comigo. 1 Coríntios 13. O que há no amor? 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, vai dizer, o amor é paciente. Onde há paciência, há amor. O amor é bondoso. Onde há bondade, há amor. O amor não tem inveja. Não ter inveja é um sinal de amor. O amor não é orgulhoso. Não é arrogante. O amor não é escandaloso. O amor não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não guarda rancor. Olha quantas coisas há dentro do amor. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Mas se rejubila com a verdade. O amor, meus irmãos, tudo desculpa. Tudo. Tudo crê. Tudo espera. E tudo suporta. O amor, tudo suporta. Onde o amor é perfeito, ele lança fora todo o medo. Onde o amor é perfeito, lança fora todo o medo do julgamento, do castigo. E é por isso que, se nós experimentamos um dia o amor de Deus, é nossa obrigação viver no amor. Viver no amor é a nossa obrigação, porque nós experimentamos e estamos cheios deste amor então. Este amor que a Fernanda dizia hoje pela manhã na sua pregação. Agora é a hora de nós também levarmos este amor, vivermos neste amor como filhos e filhas de Deus. Se no amor não há o pecado, se o pecado ele é um não ao amor e o amor é um não ao pecado. A primeira coisa que nós como cristãos precisamos fazer é seguir os mandamentos da lei de Deus. É seguir os mandamentos da lei de Deus. Seguir os mandamentos é dizer não ao pecado e sim ao amor de Deus. O primeiro mandamento vai nos falar do amor a Deus sobre todas as coisas. Então, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não tenho amor a outros deuses, eu não acredito em outros deuses. Então, eu estou vivendo no amor. Sabe porquê que eu estou falando dos mandamentos para vocês? Olha só. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer que quem vive plenamente os mandamentos é perfeito no amor. Quem vive plenamente os mandamentos é perfeito no amor. Está em João, Evangelho de João capítulo 15. Viver plenamente os mandamentos é viver plenamente o amor. Então, no primeiro mandamento, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Que maravilha. Já estou no caminho certo. Segundo mandamento, não usar o nome de Deus em vão. Quando eu não uso o nome de Deus em vão e respeito o santo nome de Deus, eu estou então vivendo no amor. Terceiro mandamento, guardar o domingo do Senhor, o dia do Senhor. Guardar o dia do Senhor é sinal de amor. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, quarto mandamento. Quem honra pai, quem honra mãe, está vivendo plenamente no amor. Estamos no caminho certo. Não matar é viver plenamente no amor. Escolher sempre a vida, a vida desde a sua concepção no ventre até o último dia. Escolher sempre a vida. Sexto mandamento, para viver no amor. Não pecar contra a castidade. Viver de forma íntegra a nossa sexualidade. A nossa sexualidade, ela pertence a Deus. E viver plenamente esta sexualidade é dizer sim para um amor pleno de Deus. Então, é preciso lançar fora todos os pecados contra a nossa castidade. Como o catecismo da igreja católica vai dizer, a pornografia, a masturbação, o adultério, a prática homossexual. Tudo isso são pecados contra a nossa castidade e a nossa sexualidade. E o Senhor quer que nós vivamos este mandamento para viver a plenitude do amor. Porque Jesus diz, quem vive os mandamentos na sua plenitude, vive plenamente o amor. É o próprio Senhor que está dizendo. Sétimo mandamento, não roubar. O que é do outro, é do outro. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. O Senhor não quer que nós façamos fofoca da vida dos outros? Não levantar o falso testemunho? Para que possamos viver a plenitude do amor uns com os outros. Nono mandamento, não cobiçar a mulher do próximo? Décimo mandamento, não cobiçar as coisas do próximo. Os mandamentos da lei de Deus, eles ordenam a prática do amor. Quando nós observamos os mandamentos, nós vamos ordenando a nossa vida a uma prática de amor, num esforço diário. Mesmo se cairmos, existe o sacramento da confissão, onde nós vamos lá, nos redimimos com Deus, recebemos o perdão dos nossos pecados e recomeçamos. E os mandamentos são essas leis, são essas leis para que a nossa vida ande no caminho do amor. E quem vive tudo isso, não teme, não tem medo. E é isso que Deus quer falar para nós hoje. Não tenhais medo, mas viva no meu amor. Não tenhais medo, mas viva no meu amor. Não tenhais medo de assumir a sua vocação, o seu chamado na sua paróquia, no seu movimento, na sua comunidade. Não tenhais medo de dizer sim a Deus, meu irmão e minha irmã. Não tenhais medo de dizer sim, para aquilo que Deus está te chamando. Às vezes por causa das provações, das dificuldades do dia a dia, nós vamos abandonando o caminho do Senhor. Nós vamos ficando com medo de ir mais adiante, medo de perder pessoas, de perder coisas. Mas o Senhor está falando para nós, vai adiante. Porque o amor perfeito lança fora todo o temor, todo o medo. É preciso escutar as palavras do apóstolo Paulo que vai nos dizer. A Timóteo, segundo a Timóteo 6. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Por isso não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não tenhais vergonha de dar testemunho de nosso Senhor. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor, de sabedoria, que fortalece a nossa vida. No amor não há temor. Não podemos ter medo, não podemos ser tímidos, não podemos ser tíbios para assumir a nossa vocação, o nosso chamado. Eu tenho certeza se eu perguntar para todos aqui, você já experimentou o amor de Deus um dia? Eu creio que se você está aqui, pelo menos a maioria já experimentou o amor de Deus um dia. Em algum encontro, missa, retiro, na visita de alguma pessoa de Deus. Através do pai, através da mãe, através de um amigo, você experimentou o amor de Deus um dia. Ou talvez você está experimentando o amor de Deus agora, esta palavra está tocando o seu coração. E você está experimentando o amor de Deus neste momento. Se você experimentou o amor de Deus, é preciso lançar fora todo o medo a partir de agora. É preciso lançar fora todo o temor a partir de agora. E eu quero convidar você a escutar comigo cinco formas de vencer o temor que o Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar. Cinco formas que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina para vencer o temor. Sabe por quê, meus irmãos? Se vivermos no temor, se vivermos no temor, no medo do castigo, no medo da perseguição, no medo da tribulação, no medo das nossas fraquezas. Nós não vamos experimentar o amor pleno de Deus e o amor não será pleno em nós. E nós não vamos viver essa realidade magnífica do amor de Deus. Que nos faz amar uns aos outros verdadeiramente. E viver uma vida livre, sem medo de nada, sem temor. E é por isso que é preciso vencer o medo, vencer o temor. E a virtude que o Senhor nos dá pelo Espírito Santo é a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza vai nos falar de cinco coisas que nos ajudam a vencer o temor. Primeira. Primeira realidade da virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza nos dá a segurança nas dificuldades. Pedir a Deus a virtude da fortaleza é pedir segurança nas dificuldades. Todo mundo passa dificuldade, todos nós passamos dificuldades. Seja profissional, seja de saúde, seja familiar, seja na evangelização, seja na sua paróquia, no seu movimento. Se há dificuldade, é preciso ter segurança nas dificuldades. Nós não podemos abandonar o barco nas dificuldades. Nós não podemos desistir da obra de Deus. É preciso ter segurança nas dificuldades. Este é o primeiro ensinamento que a virtude da fortaleza nos dá. Segurança nas dificuldades. Segunda. Firmeza e constância na procura do bem. Firmeza e constância na procura do bem. A virtude da fortaleza nos dá a graça de sermos firmes e constantes na procura do bem. Constância é constância. Quantos de nós, mesmo experimentando o amor de Deus no meio do caminho, nós desistimos? Nós não podemos desistir da nossa vocação, do nosso chamado, de viver o amor de Deus. Por isso, a virtude da fortaleza nos dá firmeza e constância na procura do bem. Terceira coisa que a virtude da fortaleza nos dá, resistir às tentações. Você precisa resistir às tentações, eu preciso resistir às tentações. Para viver este amor perfeito de Deus, que lança fora todo o temor. É preciso vencer as tentações e a virtude da fortaleza nos dá esta graça. Quarto, quarto ponto que a virtude da fortaleza nos dá, nos torna capazes de vencer o medo. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a aprovação e as perseguições. Você tem medo? Você tem medo? A virtude da fortaleza pode te ajudar. Peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, me dá em abundância a virtude da fortaleza, para que seja lançada fora. Seja lançado fora todo o medo, todo o temor que invade o meu coração. Que interessante isso. A virtude da fortaleza lança fora todo o medo, inclusive da morte e também das provações e perseguições. Eu falava do apóstolo João, e veja que o apóstolo João tinha em abundância essa virtude do Espírito Santo. Ele não teve medo naquele momento de crucificação de Jesus. Ele poderia ser pego também pelos soldados. João poderia ter sido morto também, no momento do Calvário, em que Cristo estava ali crucificado. Mas ele suportou este medo, este medo da perseguição. Quinto ponto. Disponha a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício da sua vida para defender uma causa justa. Este é o quinto ponto. Disponha a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício da sua própria vida. A pessoa é capaz de dar a sua própria vida para defender uma causa justa. O próprio Jesus deu a sua vida. Quando o amor é perfeito em nós, existe em nós uma coragem de dar a própria vida por uma causa justa. E se tem uma causa que é justa, é Jesus. Esta é a causa justa. A causa justa que nós podemos dar a vida é Jesus, o Filho de Deus. Aquele que veio para nos libertar dos nossos pecados. Eu convido você a ficar de pé. E dizer assim, Espírito Santo, dá-me a graça de receber em abundância a virtude da fortaleza. Da fortaleza. Foi para isto que eu vim. Foi para isto que eu vim. Para receber. Para receber. Do teu coração. Do teu coração. A graça. A graça. Da virtude. Da virtude. Da fortaleza. Da fortaleza. Dá-me Espírito Santo. Dá-me Espírito Santo. A virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza. Tira de mim todo o medo. Afasta de mim o temor. Afasta de mim o temor. Porque eu quero. Porque eu quero. Viver no amor. Viver no amor. No amor perfeito. No amor perfeito. Que lança fora. Que lança fora. Todo medo. Todo medo. No amor perfeito. No amor perfeito. Que é um não ao pecado. Que é um não ao pecado. Por isso Senhor Jesus. Por isso Senhor Jesus. Nesta quinta-feira de adoração. Nesta quinta-feira de adoração. Eu te peço. Eu te peço. Derrama sobre mim. Derrama sobre mim. O teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo. Coloca a mão sobre a sua cabeça. E diga Espírito Santo. Espírito Santo. Todo pensamento. Todo pensamento. De medo. De medo. De temor. De temor. Caia por terra agora. Caia por terra agora. E tome conta. E tome conta. Somente os pensamentos. Somente os pensamentos. De confiança. De confiança. De fé. De fé. De amor. De amor. De entrega. De entrega. De sacrifício. De sacrifício. Por isso. Por isso. Eu renuncio. Eu renuncio. Todo medo. Todo medo. Que paralisa. Que paralisa. A minha vida. A minha vida. Amém. Amém. Coloca a mão no seu coração. E diga Espírito Santo. Espírito Santo. Visita o meu coração. Visita o meu coração. E lança fora. E lança fora. Todo medo. Todo medo. Que eu adquiri. Que eu adquiri. Durante a minha vida. Durante a minha vida. Por causa de traumas. Por causa de traumas. Xingamentos. Xingamentos. Experiências negativas. Experiências negativas. Lança fora, Senhor. Lança fora, Senhor. Todo mau sentimento. Todo mau sentimento. Todo mau estar. Todo mau estar. Que paralisa. Que paralisa. O meu coração. O meu coração. E principalmente que fecha o meu coração. E principalmente que fecha o meu coração. Hoje eu quero. Hoje eu quero. Abrir o meu coração. Abrir o meu coração. para a experiência do seu amor, vai abrindo seus braços, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, assim diz a palavra de Deus, o amor de Deus ele é tão completo, eu falei aqui de muitas virtudes e graças que há no amor de Deus, eu poderia ter falado muitas outras, a palavra de Deus está repleta das maravilhas de Deus, do amor de Deus, um amor de Deus que nos completa por inteiro, um amor que dá sentido a nossa vida, um amor que sustenta por inteiro, tudo que há em nós, um amor que somos capazes de passar até fome, às vezes, sede, frio, calor, luto, mas que mesmo assim nos mantém de pé, um amor que mesmo nas lágrimas, na saudade, Ele nos mantém de pé, bem-aventurados são aqueles que conseguem abrir o seu coração, para experimentar e viver neste amor, observando os mandamentos da lei de Deus, ouvindo e vivendo as ordens de Deus, que diz, amai uns aos outros, bem-aventurada foi a Virgem Maria, que assim viveu, e esta bem-aventurança que o Senhor quer nos dar hoje, neste dia, Muitos de nós ficamos paralisados no medo, ficamos paralisados em um temor, e a palavra temor, entenda bem, ela vem do hebraico, e ela pode significar, tanto medo, como respeito também, porque existe um dom do Espírito Santo, que é o temor de Deus, este temor, é respeito a Deus, mas o temor que nós estamos falando aqui, é o que significa, medo, é o que a palavra nos trouxe hoje, medo, e o Senhor quer lançar fora, todo este medo, existem muitas pessoas, paralisadas na sua fé, que desistiram de ir a missa, que pararam de ir domingo na missa, que pararam de ir no grupo de oração, que pararam de frequentar a sua paróquia, de servir a sua paróquia, o seu movimento, por situações que foram acontecendo, que foram pesando, que foram desanimando, mas, no amor perfeito, lança-se fora, tudo isso, tudo o que aconteceu, independente do que aconteceu, é preciso continuar, é preciso, abrir-se ao Espírito Santo, o amor de Deus, foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado, é só no Espírito Santo, é só a abertura ao Espírito Santo, que nos fará, viver, no amor, sem temor, que nos fará discípulos corajosos, que não tem medo da perseguição, da calúnia, por isso meu irmão, minha irmã, abra os seus braços, e nós vamos cantar, vai abrindo o seu coração, para esta canção, vai abrindo o seu entendimento, e vai deixando que o Espírito Santo, possa inundar, todo o seu ser, vai nos inundando, Espírito Santo, Vamos cantar isso, Espírito Santo de Deus, Quero sentir o amor, Vem Espírito Santo, Do meu Senhor, Do meu Senhor, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Inunda o meu Senhor, Inunda o meu Senhor, Inunda o meu Senhor, Quero sentir, Quero sentir o amor, Do meu Senhor, Do meu Senhor, Do meu Senhor, Do meu Senhor, Para poder, Para poder, Perdoar o meu irmão, E abrir meu coração, E viver o amor, Para sentir, Para sentir, A paz interior, Sobre o mal, Ser vencedor, Alegrar-me em Ti, Inunda o meu Senhor, Inunda o meu Senhor, Inunda o meu Senhor, Vai desejando isso, Inunda o meu Senhor, Vai inundar o meu Senhor, Inunda o meu Senhor, Inunda o meu Senhor, Inunda o meu Senhor, Inunda o meu Senhor, Coloca a mão no seu coração, E vai cantando isso, Inunda o meu Senhor, Cante isso, Vai inundar o meu Senhor, Vai impedindo, Coloca a mão na sua cabeça, Inunda o meu Senhor, Ai inunda o meu Senhor, Vai cantando isso, Inunda o meu Senhor, Inunda o meu Senhor, Ai inunda o meu Senhor, Inunda o meu Senhor, Ai inunda o meu Santo, Vai abrindo seus braços, Vai abrindo seus braços, Vai cantando, Inunda meu ser Inunda meu ser Inunda meu ser Vai inundando o Senhor Todo o nosso ser Vai nos tocando o Senhor Vai nos abraçando o Senhor Vai fazendo a Tua vontade Espírito Santo Inunda meu ser Vai inundar meu ser Vai deixando o Espírito Santo mesmo ter a liberdade Você com seus braços abertos foi cantando Inunda meu ser E é isso mesmo que nós pedimos, Espírito Santo E é por isso que nós queremos orar, Senhor Pedindo que o Teu Espírito Santo Venha mesmo ter a liberdade De inundar o nosso ser Sim, Senhor Jesus Com o Teu Espírito Santo Como o Fábio foi dizendo Traz a nós a fortaleza Traz a nós, Senhor Jesus Pelo Teu Espírito Santo A força a qual nós precisamos Para não mais viver do temor Para não mais viver, Senhor Jesus Lançados na escuridão do medo e do temor Que nos arranca a graça De viver na Tua graça e no Teu Espírito Santo Que nos arranca a graça, Senhor Jesus De amarmos uns aos outros Do esposo amar a esposa Da esposa amar o esposo De pais amarem os seus filhos Dos seus filhos se abrirem ao amor de seus pais Sim, Senhor Jesus Vem ser em nós, Senhor Jesus Toda mágoa, todo rancor Todo ressentimento Pessoas que tem medo de amar Pessoas que tem medo de se sentir amadas Pessoas que iniciaram relacionamentos E tem medo de se abrirem ao amor Pessoas que tem medo de se abrirem ao amor Porque foram traídas Foram deixadas de lado Foram trocadas Pessoas que até mesmo ouviram muitas juras de amor Receberam cartas Presentes Coisas até mesmo valiosas Carro, casa Mas foram depois trocadas Foram depois jogadas de lado Como um mero objeto O Senhor está retirando de você, meu irmão O Senhor está retirando de você, minha irmã Este temor de se abrir ao amor O Senhor está querendo curar o seu interior O Senhor está querendo, como o Espírito Santo Colocar a fortaleza em seu ser O Senhor está querendo retirar de ti Todo esse bloqueio Você que foi construindo muros Dentro do seu coração Para que ninguém mais entrasse Nem mesmo aqueles que habitam Debaixo do mesmo teto que você Esposas que tem medo De serem todos os dias Não amadas Não olhadas com cuidado Não receberem do seu marido Um obrigado Uma palavra de carinho Uma palavra de amor Alcança, Senhor Com o teu Espírito Santo Vai nos alcançando, Senhor Vai nos batizando, Senhor Vai nos alcançando, Senhor Existem pessoas O Senhor coloca no meu coração Que estão com medo Com medo de se aproximar De uma pessoa O medo é a aproximação De uma outra pessoa Que você teve uma discussão Uma desavença Uma mágoa E há em você um medo O medo de se aproximar Desta outra pessoa Para se reconciliar E é claro Realmente você sozinho Você não consegue É preciso o Espírito Santo Para te dar força O Espírito Santo Te dará força Porque no amor Não há temor Ele lança fora Todo este medo Agora Para você dar o passo Em se aproximar Desta pessoa Em reconciliar Com esta pessoa Em dar o perdão Em pedir o perdão O Senhor está te chamando É uma ordem Dê o passo Dê o passo Dê o passo do perdão Dê o passo Da reconciliação Porque em nome de Jesus Cai por terra agora Este bloqueio Este medo Aleluia, Senhor Obrigado, Senhor Dê a abertura Ao Espírito Santo Nós pedimos Senhor Jesus Sobre nós Neste rincão Você que nos acompanha Pelo sistema Canção Nova de Comunicação Como o Fábio disse Só o Espírito Santo Capaz de conduzir A reconciliação E o Senhor Me dá muito forte Essa palavra Reconciliação O Espírito Santo Está alcançando Muitas pessoas Você que nos acompanha Agora Mas muitas pessoas Aqui nesse rincão Também Veio agora Sobre a sua mente Lembranças Lembranças de pessoas Que proferiram palavras Que você nem mesmo Tem vontade De ouvir de novo Elas foram tão duras Elas foram tão difíceis De ouvir E elas ficam ressoando Na sua cabeça E em qualquer cena Que se assemelha A essa que você viveu Vem todo um filme De novo na sua cabeça O Senhor coloca Para pessoas Que estão aqui No rincão O Senhor E quer te dar A graça Da reconciliação Mas ela só vem Pela graça Do batismo Do Espírito Santo Meus irmãos Homem e mulher Nenhum pode perdoar Se não for pela graça Do amor Que o Espírito Santo Traz a cada um de nós Peça mesmo sobre você Abre os seus braços Peça ao Espírito Santo Que o Espírito Santo Te batize Te restaure Te refaça Te dê um coração novo Um coração transformado Um coração de carne E não um coração de pedra Desce sobre nós Você que acha impossível A reconciliação Nesta situação familiar Que você viveu O Senhor está te dando A graça Nesta tarde De um recomeço É um recomeço Meu irmão Chanda Você vai precisar Dar passos Para isso Mas o Senhor Já está entregando Nas suas mãos Essa bênção Você que pensa Não ser possível Mais Deus quer fazer Você perceber O contrário Pela força Pela ação Pela ação Do Espírito Santo É possível E se você Tomar posse Nesse momento Você vai ver As maravilhas De Deus Acontecendo Na sua casa Porque este amor Lança fora Todo medo Todo temor Obrigada Senhor A imagem que o Senhor Me dava Eram de vários Caixões Sendo abertos E o Senhor Está libertando Os nossos corações Muitas pessoas Que estavam Sepultadas Dentro de nós Pessoas que você Matou Dentro de você Que você Sepultou Que você Enterrou Você disse Essa pessoa Ela não existe Mais pra mim E agora Esses caixões Iam sendo abertos E essas pessoas Iam lendo a sua mente Então libere o perdão Muitas vezes Você não terá mais A oportunidade De conversar Mas interiormente Você vai Libertar Essa pessoa Do seu coração Neste lugar De sepultamento O Senhor Está trazendo vida Mostrando que Essa pessoa Ela é viva Dentro de você Quero confirmar Isso que a Amanda Trouxe Que me vinha Muito mesmo Esse sentimento De morte De um sepultamento Mas eu não estava Tendo entendimento E agora o Senhor Diz pra você Concretamente Deixe essa pessoa Deixe essa pessoa Voltar a ter vida Ressuscite ela No seu coração É uma pessoa Que você ainda Vive com ela Ressuscite ela No seu coração Ressuscite ela Traz ela pra fora Na palavra de Deus Jesus disse isso Para Lázaro Mas talvez ele Mas talvez ele diga isso Pra você Marcos Esse nome que me Vem ao coração Também Talvez ele diga Isso pra você E ele diz Vem para fora O Senhor está Dizendo pra você Faça vir para fora Esse com que você Sepultou aí Faça vir para fora Esse com que você Sepultou E pra você Aí dentro Já até mesmo Cheira mal Deixa ter a vida Que essa pessoa Precisa ter Dê a graça Do perdão Deixe o Senhor Ressuscitar ela E por consequência Ressuscitar você Que estava morrendo Também Porque não sabia Dar a graça Da pessoa Receber o perdão A reconciliação Deixe o Espírito Santo Fazer essa obra Eu confirmo Vinícius A palavra é esta Lázaro Saia para fora Lázaro Saia para fora Coloca o seu nome No lugar De Lázaro E é o Senhor Dizendo pra você Saia Para Fora Tomando posse Dessa oração E com seus braços Lá no alto Porque nós queremos Declarar Que o Senhor Nos libertou Nesta tarde Senhor Dá a nós Uma nova vida Um novo coração Agora capaz De perdoar E de ser perdoado Então vamos cantar assim Hoje livre sou Hoje livre sou Tenho sede da tua graça Cada dia mais Sou mais forte Sou mais forte Vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro Te adoro Senhor Hoje livre sou Hoje livre sou Hoje livre sou Hoje livre sou Tenho sede da tua graça Tenho sede da tua graça Cada dia mais Cada dia mais Cada dia mais Sou mais forte Sou mais forte Vou mais longe Quando aqui Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Hoje livre sou Hoje livre sou Meu tesouro Meu tesouro Minha herança Meu supremo bem Nem tribulações nem dor Nem tribulações nem dor Podem nos separar E jamais irão romper E jamais irão romper O que o amor selou Hoje livre sou E aplauda o Senhor Acorda forte Aquele que nos despeca Hoje livre sou Aquele que nos faz livres Bendito seja o Senhor Hoje livre sou Pra terminar Meu tesouro Minha herança Meu supremo bem Nem tribulações nem dor Podem nos separar E jamais irão romper O que o amor selou Hoje livre sou